E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou fazer um voo aqui no Street aqui, vou até lá embaixo nas montanhas e vou tá fazendo um hiperlapse aí com o Mavic Mini, que eu vou ensinar vocês aí passo a passo agora que nem as configurações, vou fazer o voo e depois eu vou fazer a montagem do hiperlapse para vocês aí acompanharem. E se quiser tá fazendo aí também e aprendendo aí como faz time left e hiperlapse com o Mavic Mini, beleza? Desde já vou deixando aí, pedindo aí pra vocês aí, deixar um like aí no vídeo, se inscrever, fazer um comentário aí após o vídeo, a gente vai fazer pra gravar. O Mavic Mini tá aqui, minha mochila, meu Osmo, meu tripé, vamos abrir aqui e vamos montar aí. Olá pessoal, e aí primeiramente vamos regular aqui, já tá em fotos né, por tempo, vamos colocar uns 3 segundos, uns 2 segundos tá bom, 10 segundos, foto 3 segundos tá bom. Aqui vamos, tô achando que tá muito clara a imagem, assim tá bom, 160 tá bom. Então pessoal, deixa eu puxar aqui, tá gravando a tela. Tá gravando a tela, então vamos lá, vamos subir ele né, ele vai tirar fotos a 3 segundos, assim que eu colocar aqui ele já vai... Após eu bater a primeira foto, ele já vai começar, eu vou pra lá, tá vendo? Porque senão vai ficar estourado, tá aqui por causa do sol, tá vendo? Eu vou lá na direção daquela montanha, eu achei que tá muito, ainda tem que tá muito estourado, deixa eu... Agora tá bom. É, eu vou colocar no modo cinemode, vou cinemode pra ele voar mais lento, pras fotos não saírem muito ruim. Vou tirar a primeira aqui já, e vamos lá. Deixa eu ver um pouquinho mais, vamos lá, vou devagarinho, e vambora. Deixa eu ver um pouquinho mais, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos fazer a edição aqui do Mavic Mini aqui, do Timelapse. Deixa eu abrir aqui, deixa eu puxar aqui, você tem que ir até o local onde que estão as fotos guardadas, né, que está aqui ó. Então eu só faço aqui, aqui estão as fotos do Timelapse 1 e do Timelapse 2. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que monta o Timelapse. Aqui é um Hyperlapse, aqui é um Hyperlapse, que foi feito com o Mavic Mini. Você só clica em cima de cima de uma aqui ó, você clica em cima de uma e marca aqui a sequência. Ele vai abrir a sequência todinha de fotos. Aí aqui, você escolhe quantos frames você quer o Hyperlapse ou o Timelapse. O recomendável é 30 ou 24 é o que fica igual a olho nu, entendeu? Vamos colocar 24 aqui, aí você dá OK aqui. Ele vai processar, beleza. E aí vai carregar as fotos, né. E vamos lá. Carregou. Vamos pegar um pouquinho, carregou. Beleza. Aí você vai vir aqui ó, de novo, em arquivos. Tem arquivos novo, abrir. Aí você vai vir aqui até em exportar. Se eu estiver em português, né. O meu tá em português, o Adobe Photoshop. Aí você vem até aqui ó. E no cursor aqui. Aplicar renderização em vídeo. Aí você vem aqui ó, já descarregou as fotos, né. Ele vai fazer um processo. E vai começar, vamos ver. Olha lá. Já está renderizando as fotos para ela fazer em vídeo. E só lembrando que as fotos aqui estão originais, entendeu? Aí aqui, o recomendável eu deixo aqui em HD, 1080. 1080 por 1900 e alguma coisa. Está tudo certinho, tudo OK. Aqui vai ficar em 1080 por 1920. Aí aqui você vai criar um nome, né. Hiper. Labs. Mini. Beleza. Aí você, você clicou aqui. Aí você vem aqui ó. Do lado em aplicar renderização. Aí você clicou aqui ó. Quando você clicou, ele já vai começar a renderizar e fazer o vídeo. Vamos ver aqui ó. Eu já tenho o vídeo, né. Mas depois eu vou tentar cancelar. Vamos lá. Beleza. Ó. Já está fazendo um processo. Tá vendo? Já está exportando o vídeo. Ele já está fazendo um vídeo na pasta de local que você escolheu. Eu, a minha está dentro da pasta hiper. 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 Hiper 1. Dentro da pasta Mavic celular. Aí, depois vocês vão ver como ficou o vídeo. Feito, beleza? E aí, pessoal. Fiz o hiperlapse. Eu fui lá naquela montanha lá embaixo lá ó. Tá vendo? Eu passei aqui nesse barranco. Fui lá naquela montanha lá embaixo. Três quilômetros. E foi um hiperlapse longhand. Isso. Tá vendo aquela montanha lá embaixo? Eu fui lá lá no topo dela ó. Com o Mavic Mini. Fui tirando foto. Espero que vocês tenham gostado aí. E olha que tá ventando bastante. O Mini foi três quilômetros tirando foto. E voltou três quilômetros tirando foto. E ontem aí. Espero que vocês tenham gostado do time do hiperlapse. E é isso aí. Curte o vídeo aí. Se inscreve. Que nem já curtiu o vídeo, né? Se inscreve. Deixa o like. E comenta aí o que você achou do hiperlapse. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Valeu, galera.